A TV Evangelizar do Padre Reginaldo Manzotti estará em Douradina, sábado 28 de julho, a partir das 8 horas da noite, em frente à Igreja Matriz, a cantora e apresentadora Andréia Sales, do programa Farol da TV Evangelizar do Padre Reginaldo Manzotti, vai gravar o seu programa em frente à Igreja Matriz em Douradina. A convite do Padre Valdemir, participação especial da cantora Graciele e do pregador Bira, músicas, entrevistas e presença da TV Evangelizar do Padre Reginaldo Manzotti, você jovem, agende aí, 28 de julho, em frente à Igreja Matriz de Douradina.